A banda dos professores deu início à aula inaugural do curso de administração, que aconteceu na sexta-feira, dia 12. A ESPM recebeu o cientista Ricardo Capra para falar sobre a aplicação de técnicas de Big Data em diferentes cenários. O Decoding é um curso que pensa em comportamento em forma de dados. Como assim? A gente pega dados de Big Data, transforma esses dados, registros de comportamento em análise e fica descobrindo como as pessoas se relacionam e se comportam sobre qualquer coisa. O principal que a gente vê, tanto nesse segmento de ciência de dados, muito relacionado à inovação, e realmente é saber e ter essa confirmação de que realmente a gente pode usar a informação gerada a partir de diversos dados codificados de diferentes formas. Pode ser uma pesquisa de mercado ou uma análise de Big Data. Outro convidado da noite foi o executivo Marcelo Violento, que falou sobre o mercado corporativo e aconselhou alunos e futuros empreendedores. Foi bem interessante, porque eu já tinha visto sobre Big Data em uma cadeira, mas aqui eu consegui ver mais até onde ele realmente pode chegar, o que ele realmente pode alcançar. Entenda o desafio do novo mercado, que é um mercado totalmente digital, é um mercado ao qual o jovem hoje já está inserido e que vem fazendo essa transformação para o jovem hoje no dia a dia. Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante para cada aluno que vai estar ali, de entender um pouco da visão de um cientista e a visão de uma pessoa que trabalha no mercado mais corporativo e como que eles podem aportar essas diferenças para o dia a dia na vida de vocês.